Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do senhor presidente. Presidente, eu gostaria que, vossa excelência, os nossos colegas, observassem o seguinte. O ex-deputado Roberto Gouveia apresentou um projeto de lei para instituir os conselhos gestores nas unidades estaduais de saúde que não fossem municipalizadas, porque no município há uma lei de minha autoria que instituiu os conselhos gestores nas unidades municipais ou municipalizadas. Entretanto, o projeto do deputado Roberto Gouveia para instituir nas unidades que não tinham sido municipalizadas ou que não seriam municipalizadas. Esse projeto foi discutido na Assembleia, coube a mim fazer um substitutivo ao projeto do ex-deputado Roberto Gouveia e a Assembleia aprovou esta lei. Uma vez aprovada, o governador Geraldo Alckmin vetou o projeto de lei aprovado pela Assembleia. O nome dele deveria ser Veta Projeto, não é, senhor presidente? Ele vetou. Nós aprovamos aqui e foi vetado com a redação dada a partir de um substitutivo que eu produzi. A Assembleia Legislativa derrubou o veto. E quando a Assembleia derrubou o veto, o governo estadual ingressou com uma DIN, que é esta ADI. Esta ADI, ela foi discutida no Supremo e a razão de ser dela era o seguinte, que esse tipo de projeto não poderia ser de iniciativa parlamentar, ela teria que ter origem no Executivo. Portanto, só o Executivo é que poderia encaminhar um projeto de lei para criar o Conselho Gestor para as Unidades Estaduais de Saúde, entre elas o Conjunto Hospitalar Mandaqui. Desde então, todos os secretários de Saúde que aqui vieram foram instados por nós, membros da Comissão de Saúde, a encaminhar um projeto de lei para criar os Conselhos Gestores nas Unidades Estaduais de Saúde, sugerindo, inclusive, que na atualização da lei do Conselho Estadual de Saúde, ele incorporasse a ideia do Conselho Gestor nas unidades que são prestadoras de serviços, sejam hospitais, ambulatórios e assim por diante. Entretanto, o governo, nenhum desses, encaminhou um projeto de lei. Então, prevalece essa decisão tomada no Supremo em relação a esses Conselhos Gestores Criados no âmbito do Estado de São Paulo. Entretanto, nós temos vários que permanecem funcionando. Por exemplo, se você for no Hospital de Guaianazes, o Conselho funciona. Se você for no Hospital de São Mateus, o Conselho funciona. Então, vocês foram mais realistas do que o rei. Porque, embora haja uma decisão jurídica nesse sentido, não houve uma determinação por ato do secretário de que os demais conselhos deixassem de existir. Então, vocês acabaram tendo um problema. Nós temos aqui representantes do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Gestor, do Conjunto Hospitalar, que se sentiram preteridos. Por que esse tipo de conselho continua funcionando em outras unidades estaduais e não pode funcionar dentro do Conjunto Hospitalar. Eu mando aqui, porque é um instrumento de diálogo com os trabalhadores da saúde, com os usuários, com as empresas prestadoras de serviços, tirando do gestor a responsabilidade exclusiva de conduzir o Conjunto Hospitalar. Então, eu acho, senhor presidente, que seria importante que nós abríssemos um espaço também para que representantes do Conselho Gestor pudessem pronunciar a esse respeito. Muito bem, excelência. A gente abre depois cinco minutos. Pode dar continuidade? O senhor tem essa determinação por escrito ou não? Estou entregando em mãos do nobre deputado os dois despachos da coordenadoria da saúde que determinavam a dissolução desse órgão, como uma cópia da ação direta de inconstitucional do ministro Edson Fachin. Lembrando que o nome deputado Roberto Gouveia, tive oportunidade de também ser deputado com ele, foi o deputado que propôs um projeto de lei que muitas vezes é debatido pela sociedade e pela imprensa e que a Assembleia Legislativa, desde 1990, não tem mais aposentadoria para deputado com dois mandatos subsequentes. Antigamente, com oito anos, o deputado estadual elegeu, se reelegeu, oito anos, aposentado. Ele foi o autor desse projeto de lei. Desde aquela época não existe mais. O deputado aqui aposenta pelo regime normal do INSS e ainda alguns deputados, como eu, a Assembleia, na época, deixou de se fazer o convênio com o INSS, perdi quase cinco anos do tempo da minha aposentadoria por falta de gestão da presidência da época, não lembro nem quem foi. Ele acabou com a aposentadoria dos deputados e vereadores no estado de São Paulo. Exatamente. A Assembleia da época. Eu cheguei um pouco mais tarde, mas foi deputado comigo e eu lembro o que fez. E ninguém mais lembra dele, não é? Na verdade, ela lembra. Devolver a palavra ao senhor. Diante disso, foram tomadas medidas para a otimização dos serviços existentes dentro do conjunto hospitalar do mandaqui. Nós solicitamos junto à Secretaria da Saúde abertura de processos seletivos e concurso para adequação do nosso RH, agora, no final de 2018 e 2019, a otimização, de reuniões com a rede de urgência, emergência e atenção primária do DRS-1, que é da Zona Norte, CSS e município, alteração de rotinas internas, aquisição de equipamentos de videolaparoscopia, nós temos, realizamos cirurgia minimamente invasiva lá, e agora, no final de dezembro, começamos a realizar um exame chamado CPRE. Quando o paciente tem um problema no fígado, eu vou tentar traduzir, fígado, pâncreas, ele fica amarelo igual um canarinho, precisa desse exame. Esse exame não era feito no conjunto hospitalar e começou a ser feito a partir de dezembro. uma aquisição para a Zona Norte e para os usuários desse aparelho. O centro cirúrgico está sendo informatizado para que os exames possam aparecer em televisões e não fiquem esperando os exames chegarem e atrasem, assim, o início dos procedimentos. Então, as 10 salas já compramos televisões, computadores, para que ocorra isso. A CME, que também apanhamos bastante por causa disso, existem três grandes aparelhos que eles desinfectam os instrumentais que nós vamos operar. Três aparelhos suprem completamente a demanda de cirurgias do hospital. E um quarto aparelho que ficava no ambulatório e que vai passar por um processo de reforma, se o dinheiro da verba chegar, ele, para não ser inutilizado, foi colocado na CME, que é a Central de Material de Estelização, e adaptado. Quando estava em fase de adaptação, começamos a apaiar, apaiar, apaiar da mídia, que estávamos fazendo canibalismo. Eu afirmo que é impossível fazer canibalismo, porque três aparelhos são de um tamanho, e este outro é de um tamanho menor. Não tem como tirar peça de um aparelho de 283 litros e colocar um de 350. Mas este aparelho, que a mídia também nos deixou em foco, já foi consertado, e, nesse dossiê que eu entreguei ao senhor, demonstra todos os quatro aparelhos em perfeito funcionamento, sendo que três aparelhos dão plena conta da demanda das 650 cirurgias mensais. Foi criado... O objetivo maior das reuniões entre Estado e município é poder fazer, nobre deputados, o chamado referenciamento, que é essa triagem. Pacientes menos complexos vão às AMIs, UPAs, pronto-socorros, e os mais complexos ficam com o conjunto hospitalar. Esperamos que, ao longo desse 2019, esse chamado referenciamento possa se concretizar, e isso causará um impacto muito grande do número de pacientes desnecessários que iriam para um pronto-socorro, e poderiam ir a uma unidade com atendimento mais básico. Nós criamos medidas internas, Quando as macas chegassem a um número crítico, nós acendemos a chamada bandeira amarela, nesse momento, toda a diretoria, COBOM, COPOM, eles são acionados falando que o mandaqui já está operando num limite crítico de pacientes no pronto-socorro. Nesse momento, nós estamos sinalizando que nós estamos acima da nossa operacionabilidade. Entramos em contato com os hospitais parceiros para transferir os pacientes menos complexos, e quando chega um limite crítico de pacientes, nós fechamos o pronto-socorro para tudo, menos para neurocirurgia e cirurgia vascular, porque a região da Zona Norte, o mandaqui é chamado, o último bastião da Zona Norte. Então, para neurocirurgia e cirurgia vascular, nós continuamos atendendo, e há um redimensionamento dos pacientes clínicos, cirúrgicos, menos complexos para outros locais. E aí, eu iria me estender muito, que têm as ações de médio e longo prazo, mas, assim, o que eu posso explanar, nesses dez minutos, nobres deputados, presentes e presidentes da mesa, é isso. E me encontro à disposição para qualquer outra dúvida que, porventura, venha a ocorrer. Pela ordem, senhor presidente. Tudo bem, pela ordem do deputado Carlos Neto. Eu havia feito uma pergunta que acabou não sendo respondida. Nessas ações de médio e longo prazo, a senhoria defende a permanência do hospital na condição de um hospital sob responsabilidade da administração direta, ou entende que devam ser feitas mudanças no modelo de gestão? Eu não tenho capacidade técnica e ainda gestacional e de gerência para lhe responder, deputado. Não tenho estudos, e ainda, para que possa responder. Porque, quando alguém me pergunta alguma coisa, e técnico como sou, como o senhor também é, eu não posso falar, eu acho o quê? Eu tenho que dar respostas baseadas em dados e estatísticas. Como eu não as tenho, eu me permito, neste momento, de não respondê-la, por não ter essa resposta. Muito bem. Era uma das perguntas que eu ia fazer, excelência. Para indicar o senhor. É importante, não sei se todos os colegas sabem, a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com o IPEA, resolveu fazer uma análise da atuação das organizações sociais de saúde. solicitou o material que estava comigo, de minha responsabilidade relativa ao trabalho da CPI, e eu propus a eles que procurassem, vossa excelência, para saber qual é o material disponível no arquivo aqui da Assembleia, uma vez que esse material é útil para o estudo que eles estão fazendo. Então, o debate que nós estamos fazendo aqui é super atual, que é como o serviço vem sendo estruturado, o nível de responsabilidade da União, estados e municípios, e as modalidades de gestão. E eu não sei se a excelência foi procurada ou sua assessoria para que eles possam ter acesso a esse material. Ainda não, excelência. Mas deve acontecer agora, nessa semana. Dando continuidade, eu pergunto se algum dos senhores deputados querem se inscrever para fazer mais algum questionamento. Me restou aqui algumas perguntas e poucas. O senhor é médico? Qual é o... Por favor, o senhor é médico. Eu sou médico neurocirurgião. Ah, neurocirurgião. Ótimo. Esses problemas todos que a gente tem visto, que a imprensa local, a imprensa acaba trazendo alguns problemas, e a gente vê... O senhor trata como pontuais esses problemas denunciados pela imprensa, pelo conselho gestor, essa reincidência, se é que existem esses problemas na crise que nós vemos. A população quer saber o que será feito e o que está sendo feito para resolver isso e o que falta para que essa comissão possa tentar ajudar lá o hospital, que serve mais de 2 milhões de habitantes. Logo, logo, nós vamos ter a presença do secretário de saúde aqui, ou essa comissão pode se deslocar para lá. Nós também queremos, depois eu vou combinar com os senhores deputados, para a gente fazer uma visita lá no hospital, dar uma verificada em tudo. Como é que o senhor vê tudo isso? Nobre deputado, permita-se só especificar quais pontos que podem ser pontuais ou não. Quando eu falo em um ponto pontual, o elevador é um ponto pontual, eu expliquei o elevador. As CMEs, termodesinfecções, são problemas pontuais? Eu já explanei sobre eles. Deixei claro que, com três aparelhos, ao pleno funcionamento do hospital, o quarto seria um backup que nós teríamos. Nós queríamos que o senhor encaminhasse para cá o que mais é necessário lá. Farei com todo o prazer. Para que a gente tome providência. Farei com todo o prazer. Eu vou pedir o nome do deputado Carlos Néder. O nome do deputado, o senhor poderia assumir a presidência por alguns instantes? É que eu queria abrir lá a outra... Eu também sou da mesma comissão. O presidente nos solicita para que eu dê quórum na outra comissão. Mas eu também sou membro dela. O senhor também é membro. Então, eu vou pedir para o nome do deputado Marcos Martins, por gentileza, pode assumir aqui, por gentileza. Além do questionamento dos deputados, tem também representantes da população que querem fazer uso da palavra. A gente vai abrir por cinco minutos. O senhor fizer a gentileza de presidir para que eu e o deputado Carlos Néder possamos abrir a outra sessão. Com licença. Não tem isso. Bom, até que... Dando sequência, então nós estamos aqui tomando o pé do quadro aqui. Mas primeiro, deputados que ainda não falaram, se quiserem, ou já falaram, mas querem usar a palavra, perguntar alguma coisa para o representante do hospital. E também nós sabemos aí a possibilidade de ter servidores, não sei se entidade de servidores, se tiverem dispostos para fazer a inscrição aqui. Fazer a inscrição aqui no secretário, o nome, etc. Ele vai falar lá do local ou vai chamar aqui na frente? Acho que é melhor aqui, por conta do que é filmado. É, aqui. Fazer o microfone. Manda chamar aí. Tchau. 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 Presidente da Comissão Executiva do Conselho Gestor de Saúde, manda aqui, Antônio Gabriel. Então nós gostaríamos de... Cabral. Cabral. Antônio Cabral. Convidá-lo para... Aqui, se puderem vir aqui na frente, porque isso normalmente é registrado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos representantes da mesa. Agradeço a oportunidade. Pela primeira vez nós vemos que o Conselho Gestor e o Hospital do Mandaki estão sendo discutidos aqui da forma que está sendo colocada. O que eu quero fazer aqui são algumas colocações. A princípio, a questão dessa destituição do Conselho, eu inclusive entreguei um documento nas mãos do nobre deputado Neder. Como foi dito, foi um embrólio essa decisão, por parte da coordenação da saúde, porque esse Conselho foi criado em 24 de janeiro de 1996, através de um ato do Conselho Estadual de Saúde. Então, nós estamos antes da lei. E tem aqui nesse histórico que o doutor Contato fez, referente às inconsistências da forma como fomos destituídos. Então, isso é importante ficar registrado, tem um documento aí, eu posso passar depois às mãos dos senhores. O que nós podemos colocar aqui é que, realmente, e nós vimos falando isso há muito tempo, desde 2011, quando da entrega da reforma, nós tivemos uma reunião junto com o subsecretário, o doutor Manuel, e lá nós colocamos uma série de irregularidades, inclusive na entrega da obra e a sequência disso. E o que nós vimos, desde aquela época, é um sucateamento daquele hospital. Porque aquele hospital, antes da reforma, atendia 30 mil pessoas, hoje ele atende 11 mil. Com toda aquela modernidade de equipamentos, com todo aquele espaço, aquele espaço para a enfermaria que aumentou, para... Enfim, o que a gente vem colocando, e graças à imprensa, em específico ao Diário da Zona Norte, nós estamos colocando várias situações. Por quê? Porque, não sei se todos aqui sabem, o funcionamento de um conselho gestor. Nós temos reuniões mensais, e nessas reuniões mensais, as comissões de infraestrutura, de RH, de finanças e de humanização se reúnem em tripartite e apontam os problemas. E o que acontece? Nós tínhamos frequentes reuniões anteriores com o doutor Alamir, com o doutor João Carlos, com a doutora Magali, reuniões a qual nós fazíamos uma pauta, uma prévia aprovada pela comissão executiva, da qual o senhor presidente, passávamos para a diretoria do hospital, e ela, em conjunto, discutia, vamos colocar esses itens, é possível, e, no dia da reunião, apresentava os diretores e gerentes das áreas. E a coisa se fluía de uma forma muito tranquila. E, no ano passado, em 2018, começaram a haver uma série de problemas que entendemos que, e vimos falando também na imprensa, tanto escrita como televisiva, que o grande problema que o Estado, os nossos governadores anteriores, eu peço aqui para o Dória ter essa atenção, era que quem deveria fazer o atendimento da saúde básica não fazia. Então, as pessoas iam para o mandaqui. E lá nós temos bons profissionais, médicos, enfermeiros, pessoas capacitadas. Só que, como eu coloco nos meus manifestos, o descaso com a saúde pública, o caos, que a Secretaria de Estado, não essa que está agora, as anteriores vieram fazendo, elas vieram sucateando os profissionais daquele hospital. Então, quando se fala das dificuldades, existe um documento assinado pelo secretário Dr. Zago, juntamente com o Ministério Público, onde ele coloca um prazo de seis meses para tratar o referenciamento e cobrir o déficit do hospital, que não foi feito. Então, eu acho que esse é o nosso mal de estar alertando a população, alertando a mídia. Da mesma forma que a verba de 7,8 milhões, que o Dr. Nerte colocou muito claramente. Porque o que nós temos visto, como conselho, nós estamos representando quem? A nossa população. E o que nós vemos? Um total desrespeito. Ah, está caminhando, está caminhando, está caminhando. Agora, o Dr. Marcelo colocou que deu tudo ok, mas cadê o empenho? Da mesma forma que, na última reunião na qual nós fomos instituídos indevidamente, sem aviso, sem documento, sem nada, simplesmente, o Dr. Marcelo pediu a palavra e distribuiu o conselho, leu um documento que, posteriormente, nos foi entregue, e daí nós fizemos, entramos com mandato de segurança, acompanhamento jurídico, o Dr. Contato está aqui, se ele puder falar, inclusive. Por quê? Não é desta forma que você destitui um conselho. E, se o conselho pertence aos demais hospitais, por que só, exclusivamente, o conselho gestor do Hospital do Mandaquilho? Por que só? Nós íamos fazendo um trabalho, não é de agora. Nós temos atas registradas, colocando no nosso trabalho várias reuniões. nesses últimos meses, não. As reuniões realmente foram deturpadas. E a última reunião, onde constam todas as nossas colocações, como, por exemplo, um hospital estadual, senhores deputados, depois de reformado, em 2018, até hoje não tem um AVCB, pelo menos até o dia 19. Aí, a gestão anterior disse que estava contratando ou listando uma empresa. O Dr. Marcelo disse que é a CBPO. Só que é aquilo. Nós tínhamos as escadas de escape, em volta do prédio, estavam enferrujadas, fechadas, as portas fechadas. E não temos o mal de AVCB. Concluindo, por gentileza. Só mais um minutinho. Então, veja bem, quando nós colocamos as coisas, isso tudo está documentado, como os senhores deputados receberam, através do nosso e-mail. Então, agradeço mais uma vez a palavra que vocês estão dando para nós, que é a primeira vez que o Conselho Gestor vem aqui na Assembleia se colocar. Nós não estamos contra o Dr. Marcelo, o Dr. Silmara, ou contra o Hospital do Mandaqui. Nós estamos a favor, nós estamos a favor de um bom atendimento e de correção, de seriedade, de palavra, de apresentação de documento para a nossa população. E não simplesmente balelas, balelas como nós ouvimos anteriormente. Porque, se as gestões anteriores conseguiam fazer as coisas, por que não se faz agora? E é interessante, nós somos midiáticos. Porém, após a intervenção da mídia, como bem o Dr. Marcelo colocou, os corredores estão vazios. Por que antes eles ficavam cheios? Qual é a diferença da mídia antes e da mídia depois? Porque, se o corredor agora está vazio, como ele está bem colocando, por que isso não funcionava antes? A questão dos elevadores é um verdadeiro absurdo, é pontual, claro. Mas nós entramos em contato com a empresa, porque o senhor Roberto Locher, que é o responsável, nos dizia em reunião, e isso consta em ata, ele nos dizia que a empresa era problema, a empresa tinha uma série de situações. Aí nós, eu e alguns conselheiros somos corretores de seguros, nós entramos em contato com a empresa, convidamos a empresa para vir. E lá, ela disse o seguinte, não, nós não estamos tendo condições de atendê-los, porque eles não nos permitem. E naquela reunião de maio, só para encerrar, a empresa, de comum acordo com a infraestrutura e a direção anterior, fizeram os reparos, os elevadores começaram a funcionar novamente. E, de repente, nessa troca de gestão e de empresa elevador, começaram a ter problemas de novo. Então, os senhores, é pontual, mas os senhores acham correto descer um corpo, subir comida, paciente, enfim. Então, quando nós fazemos essas alegações, nós não estamos indo contra o gestor, nós estamos indo contra uma série de absurdos que o Estado e a coordenação vêm promovendo dentro do Hospital do Mandaqui. Então, eu peço aos senhores, para encerrar, eu peço para os senhores que sejam doutos da lei e façam que o Conselho retorne, porque isso é uma injustiça, não com o Cabral, não com os demais membros do Conselho, mas sim com a população, porque nós somos impedidos de entrar no hospital. Porém, fogem-se pacientes e ele foge. Agora, nós não podemos entrar, eles têm ordem explícita para que nós não possamos entrar. E eu sou um representante do povo. Muito obrigado a todos. Obrigado. E depois, se eu quiser entregar esse relatório, se eu entregar aqui na comissão, e que agora nós vamos voltar aqui. O doutor Marcelo, diz que gostaria de esclarecer. Nobre comissão estadual de saúde, só esclarecendo alguns pontos. Quando ele fala sobre, quando sou indagado sobre o AVCB, o órgão citado está incorreto. 15 hospitais de administração direta do Estado de São Paulo contrataram a CPOS, extinta agora, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços, e os 15 hospitais, através da CPOS, iriam obter o AVCB. Isso não é exclusividade do mandaqui. Quando indagado sou, por que antes tinham vários passeios no pronto-socorro e agora tem maca zero? Porque existe gestão, existe cooperação entre Estado e município. Há diálogo entre Estado e município. Há uma coisa chamada gestão e ação. É por isso que temos vaca zero. Não é por causa de denúncias. Porque a Secretaria Estadual e Municipal estão nos auxiliando. E estamos trabalhando dioturnamente para isso. Obrigado. Agora gostaríamos de convidar aqui Serlene Machado. Conselheira. Está por aí? Aqui. Pega o microfone ali. Por gentileza. Cinco minutos. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde a todos e a todas. Como já foi dito, meu nome é Serlene Machado, Conselheira também, do Mandaqui. Eu lamento estarmos aqui para falar do hospital. Conheço o trabalho do Cabral e dos demais conselheiros, sempre imbuídos mesmo para voltar a atenção para o bom atendimento da população. O que ocorre, na verdade, é que o momento que nós estamos vivendo com a entrada do doutor Marcelo, a situação que estava, a mudança, eu estou falando aqui não contra a atuação do Conselho, buscando o melhor para o bom atendimento da população. mas eu estou aqui principalmente falando em relação a esse desgaste que houve com todo o respeito e carinho, mas a falta de respeito eu creio a ordem veio antes eu estou sabendo que a ordem veio antes da vinda do doutor Marcelo que já era para ser extinto o Conselho. Aconteceu agora, mas com esse fato a falta de respeito que a falta de respeito vou repetir que passou a existir para com a nova direção do hospital é que é lamentável. Como conselheira, ex-conselheira eu não tenho portas fechadas nem dia e nem horário. eu entro e saio do hospital e tenho bom atendimento bom atendimento porque sempre existiu e sempre vai haver o respeito o respeito para sermos respeitados nós também precisamos respeitar. Então, em relação a todas as denúncias e o doutor Marcelo respondeu agora a diferença do agora e antes. Não tínhamos de fato uma assistência um olhar voltado para o bem da população pela secretaria é fato pela secretaria eu não vou dizer que é secretaria da saúde mas quem estava no poder tudo bem tem muitos motivos mas a saúde é prioridade em todos os sentidos não tivemos o atendimento que estamos tendo agora o senhor secretário atual ele mal começa e ele já foi fazer visitas no hospital ele participa ele contribui ele contribui esperamos que ele continua fazer exatamente o que ele começou está tendo mudanças está tendo mudanças e nós precisamos continuar cobrando essas mudanças mas cobrando com sabedoria com sabedoria eu acho assim que quem está hoje na direção merece o respeito de toda a população nós não temos como conselheiros e como seres humanos nós temos que aprender a respeitar as pessoas não temos o direito de de repente estar ligando não importa a hora para desrespeitar não é o fato de estar desrespeitando a diretoria é desrespeitar qualquer pessoa qualquer pessoa concluindo eu como conselheira entendo ex-conselheira que agora somos ex-conselheiros entendo que se os senhores deputados tiverem condições de reverter a situação vinda de cima não é do hospital mas vinda de cima nós estamos aqui no lugar certo vamos também na câmara municipal é o lugar certo reivindicar mudanças que essas mudanças venham de cima para que possamos novamente ter o conselho do hospital manda aqui precisamos da colaboração dos senhores deputados doutor Néder o senhor por favor abraça essa causa abraça essa causa para nós para que seja revertida essa ordem e que possamos de fato ter conselho em todos os hospitais do estado porque do município tem mas precisamos da ajuda dos senhores aqui já que estamos aqui por favor vejam com bons olhos para que possamos ter novamente o conselho e eu tenho certeza absoluta de quem está na direção não vai fechar as portas para qualquer pessoa que ir lá buscar ajuda obrigado muito obrigada dando sequência aqui nos convidamos o senhor Marcelino Antônio Neto Antônio Neto Antônio Neto Antônio Neto Antônio 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 as inscrições por gentileza senhor presidente da mesa nobres deputados doutor Marcelo diretor do hospital do Mandaqui é um prazer estar aqui e eu poder me expressar abertamente eu fui ouvidor da câmara municipal de São Paulo e fui subprefeito de Casavê de Limão Cachoeirinha bairro vizinho de Santana tive oportunidade de conhecer o hospital por diversas vezes adentrei em vários andares e verifiquei que esse hospital é uma excelência para a nossa região zona norte hoje tem aproximadamente dois milhões de pessoas e o hospital anda aqui se tiver que atender dois milhões ela tem condições e comporta para atender os dois milhões de pessoas porque é referência na nossa região e é um hospital que atende toda a população independentemente também de ser da zona norte então eu acredito que a nossa diretoria atual está fazendo de tudo para continuar o desenvolvimento do hospital Mandaqui com relação ao conselho gestor eu posso falar alguma coisa que eu participei de algumas reuniões como ouvinte como interessado em participar do conselho eu percebi em duas ou três reuniões que eu participei havia assim por parte do conselho me de forças em relação ao novo diretor do hospital do Mandaqui eu como ouvinte eu percebi isso até a vista que o próprio conselheiro disse assim eu estou aqui há 17 anos porque não tem nenhum interessado a participar não é bem verdade as eleições são abertas eu acho que todo mundo tem direito a participar mas é um conselho que já está há muitos anos e tem que renovar tem que renovar não pode ficar esse grupo de conselheiros 17 anos 20 anos com a mesma com a mesma mentalidade de 17 anos atrás e não aceitar as ideias novas do novo diretor então eu acho que se eventualmente eventualmente porque a lei tem que ser cumprida a ordem vem de cima o doutor Marcelo eu não o conhecia conheci há pouco tempo ele cumpriu uma ordem uma ordem que veio de cima do superior dele se ele não acatasse essa ordem ele estaria prevaricando e eu participei no dia que foi destituída esse conselho ele foi educado explicou esclareceu para todo mundo essa posição dele eu recebi uma ordem existe a de mim e eu tenho que destituir hoje esse conselho se os outros conselhos de outros hospitais não foram destituídos cabe a eles decidirem porque ele cumpriu uma determinação de cima senão ele ia prevaricar então é só isso por enquanto obrigado obrigado antes do do próximo escrito doutor Rubens Wagner Colvo Calvo usar a palavra nós gostaríamos de deixar registrado aqui e fica o convite para todos que acompanham que o secretário José Henrique Herman Ferreira secretário da saúde do estado estará na comissão de saúde dia 19 do 2 para a prestação de contas aqui nessa comissão então por gentileza fica aí para usar a palavra o doutor Rubens Wagner Calvo saiu é que nós temos aí um tempo que não tá mas é que estamos praticamente encerrando então nós vamos passar aqui para o doutor Marcelo para mais alguma coisa para as palavras palavras oi tinha sido encerrado já a inscrição faz então se for objetivamente você consegue tá maioria que já me conhece é o Nelson Ferreira faço parte do conselho da supervisão de saúde Vila Maria Vila Guilherme e do conselho construtivo da coordenadoria norte de saúde que abrange todos os equipamentos da divisa de Guarulhos até Pirituba eu na gente como conselheiro que é um serviço que é voluntário não ganhamos nada e ao mesmo tempo ganhamos muito pela luta pelo que conquistamos pelo serviço que nós prestando tentando contribuir com a gestão então creio a função de conselheiro seria mais um facilitador da gestão pública que trazer instrumentos participar não tanto daquela mentalidade lá atrás que nós tínhamos de conselhos gestores que o conselho existe só para cobrar só para fiscalizar mas é muito mais que uma instituição colaborativa do que nisso essa visão que nós temos lá atrás eu larguei meu estabelecimento larguei meu escritório que a gente ganha lá e o conselho é gestor vindo aqui com a esperança de ouvir o que? que houvesse alguns apontamentos das deficiências que existem no Mandakí que houvesse uma devolutiva do Mandakí que essas deficiências estão sendo sanadas nós temos na zona norte a realidade uma rede de serviços da saúde que não se conversa que não funciona o Mandakí era para ser sim um hospital estruturante tem estrutura para isso mas existem algumas deficiências antes de identificar os culpados vamos ter que correr atrás de solução de quais são essas deficiências existe algumas especialidades tanto do Estorópolis ou do São Luiz Gonzaga ou do outro lado da norte que são mandadas ou tentado mandar para vocês através do CROS ou da regulação que é uma grande aberração na área da saúde essa regulação e o CROS que não funciona e ficam dias e dias esperando uma vaga ou no Mandakí ou em outro hospital público mas aqui nós estamos falando especificamente do Mandakí então eu gostaria o que? da contribuição desta comissão para que levasse isso em consideração avalia-se esse sistema que funciona no CROS na regulação quais as especialidades que existe o maior tempo de demora de espera para o Mandakí aceitar esses pacientes existe um boato vai fechar ou não vai o pronto-socorro do Mandakí gostaria aqui não sei se você tem capacidade para isso se você pode assumir esse compromisso nós temos hoje um projeto em andamento projeto não uma coisa que já está bem mais avançada é município de implantação de algumas UPAs na Zona Norte a comissão tem poder para isso condicionar o fechamento ou não alguma diminuição de serviço no pronto-socorro do Mandakí com a abertura dessas UPAs que vai ser uma no pronto-socorro de Santana tem algumas da Norte 2 vai ter também no São Luiz Gonzaga que já está para inaugurar e na Vila Maria a gente conhecer o serviço chamar uma reunião para que todo o responsável por cada equipamento exponha a sua posição para que a gente possamos crescer na região da área de saúde essa picuinha sem problema não vai falar isso do hospital com o conselho gestor do gestor com o conselho do hospital eu não estou aqui nem um pouco preocupado se isso e o que isso vai dar óbvio óbvio isso é claro existe uma lei existe a lei nada mais foi um instrumento para destituir para destituir uma coisa que estava enchendo o saco desculpa a palavra mas era isso na concepção de vocês então acho que para destituir um conselho existe um regimento existe leis então se estava destituir tem que ter um motivo não é destituir porque existe uma lei se não estava contribuindo o porquê não está contribuindo quais os apontamentos que justificaram se são além da lei se existe se é legal ou não eu acho que o conselho existe para isso ninguém largou aqui seus afazeres e está aqui para ouvir só se vai ficar ou não o conselho gestor acho que nós estamos aqui para saber qual a melhora que vai ter o que vai acontecer de fato com o hospital do mandaqui e isso é fato é verdade vocês não conseguem absorver toda a demanda que existe na região como hospital estruturante eu quero escutar de você o porquê que vocês não conseguem absorver acho que a comissão tem condições de contribuir nós que participamos de outros fóruns também podemos contribuir e formar sim vocês tem que ter um conselho gestor vocês não vão ser o único na cidade de São Paulo que não tem um conselho gestor é inviável o conselho gestor vem para contribuir se não está contribuindo com vocês vocês tem que apontar o porquê que só vocês um conselho gestor não contribui muito obrigado pela exceção e vamos torcer para que isso seja positivo para todo mundo muito obrigado agora nós voltamos aqui o doutor Rubens não chegou não não então as palavras por gentileza doutor Marcelo novamente vamos voltar ao tema mas assim talvez o senhor desconheça não é só o hospital do mandaqui que não dispõe de conselho gestor o senhor sabe se por acaso o hospital Heliópolis contém e dispõe de conselho gestor a resposta é não se o hospital do mandaqui dispõe de conselho gestor a resposta é não e talvez o senhor não estivesse desde o começo aqui porque eu já discorri sobre os problemas do mandaqui e as medidas que foram feitas então então vou falar de novo o hospital do mandaqui dispõe de 415 leitos para uma área de abrangência de aproximadamente 2 milhões 260 mil habitantes com uma taxa de ocupação de 97.7% e erroneamente como falaram que são atendidos não sei quanto são 23 mil consultas mês com RH defasado entre 12 mil de pronto-socorro e ambulatório já foi feito um dimensionamento solicitando a secretaria um incremento em um maior número de RH não é possível chegar a 100% de atendimento no hospital a taxa de ocupação de 97.7% é crítica e o doutor Néder depois pode discorrer não é doutor Néder acima de 90% o hospital já está numa chamada criticidade isso é um termo técnico e é uma definição do Conselho Nacional de Saúde não sou eu que estou inventando isso agora se querem ocupar 100% um hospital temos que arcar com o ônus disso que é um aumento da taxa de infecção hospitalar e um aumento da taxa de permanência hospitalar são normas técnicas de gestão obrigado deputado Carlos Néder só um pouquinho que ela vai acompanhar também em relação ao que foi falado nós fazemos reuniões mensais junto com a prefeitura exatamente da coordenação norte da prefeitura doutor José Mauro ao qual a gente se reúne exatamente para ver o que a prefeitura pode fazer fazer a parte de regulação de toda essa região norte e fazer a reunião do referenciamento estado não vai conseguir referenciar se a prefeitura não estiver junto não estiver dando suporte a UPA já foi falada em todas as nossas reuniões como mostra em ata mas até ter essa construção das UPA o que a gente faz então isso é discutido mensalmente no hospital do mandaqui na última quinta-feira do mês regulação regulação mais a prefeitura mais o estado isso é feito já eu crosto obrigado doutor Carlos Nede presidente em primeiro lugar eu quero cumprimentar o deputado Edmir Chedid por ter viabilizado esse diálogo e acho que ele não deve se encerrar aqui vossa excelência informou que no dia 19 o novo secretário de estado da saúde estará aqui na comissão e portanto nós queremos convidar a todos vocês inclusive os membros do conselho gestor para que compareçam a essa oitiva uma vez que é obrigatória a vinda do secretário na medida em que pelo artigo 52 ele precisa prestar contas dos três primeiros meses da sua atuação na secretaria ou quatro primeiros meses só queria recuperar a seguinte informação quando o deputado Eduardo Jorge e eu fomos secretários de saúde da prefeita Luiz Herondina nós criamos os conselhos gestores na cidade de São Paulo por ato do executivo e naquele momento nós não tínhamos a lei orgânica do município ou a lei a construção estadual portanto dessa maneira é que os conselhos foram criados na cidade de São Paulo mais adiante quando eu fui secretário fui vereador eu propus e foi aprovada a lei dos conselhos gestores na cidade de São Paulo hoje são mais de 10 mil conselheiros atuando na cidade de São Paulo só representantes dos usuários então o conselho gestor de supervisão que foi citado aqui ele existe em função da lei municipal e aí vocês poderiam perguntar mas por que razão então a lei municipal que foi criada por um vereador portanto de iniciativa legislativa permanece vigorando e a lei estadual de iniciativa parlamentar do deputado Roberto Gouveia com o substitutivo que eu apresentei já não vigora mais porque a ação direta de inconstitucionalidade ela foi proposta especificamente em relação à lei estadual e a decisão tomada no Supremo e aqui nós temos o acórdão diz respeito exclusivamente à lei estadual portanto os conselhos gestores no município criados com base na lei que eu aprovei permanecem vigorando vigindo a não ser que depois haja uma ação direta de inconstitucionalidade então leiam aqui o acórdão que diz o seguinte que está sendo proposta a ação do Supremo em razão de ofender o princípio da separação dos poderes por ser uma lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da administração pública precedente e aí fala que julga procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de que da lei complementar do estado de São Paulo número 12.516 de 2 de janeiro de 2007 portanto a decisão do Supremo e a ação que decorreu da coordenadoria de saúde da secretaria diz respeito exclusivamente a esta lei por ela ter sido de iniciativa parlamentar do então deputado Roberto Gouveia qual é a conclusão disso que da mesma forma que o Eduardo Jorge e eu fizemos no governo da prefeita Luiz Herondina nada impede que o atual secretário de estado da saúde mediante uma resolução por ser ele membro do poder executivo esclareça como devem funcionar os conselhos gestores nas unidades estaduais que não foram ou não serão municipalizadas portanto no dia 19 as senhoras e os senhores podem trazer aqui um pleito ao secretário de estado da saúde não só que por resolução da secretaria ele discipline o funcionamento desses conselhos mas também que ele encaminhe um projeto de lei para a assembleia de tal maneira que esse projeto de lei não tenha vício de iniciativa por ser de origem no poder executivo se está claro isso cabe ao secretário propor ao governador João Dória que encaminhe um projeto de lei para a assembleia criando os conselhos gestores nas unidades estaduais de saúde enquanto isso não ocorrer nada impede que o secretário por resolução da secretaria institua os conselhos gestores e permita um diálogo democrático no espírito da lei 8.142 porque a lei 8.142 criou esses conselhos no Brasil todo e uma cidade como São Paulo com 1.500 quilômetros quadrados de área ou o estado de São Paulo não pode prescindir de um organismo de participação da população dos trabalhadores porque vai ajudar a sua gestão eu quando fui secretário aprendi mais fazendo reuniões com a comunidade com esses conselhos e ajudou-nos a tomar decisões do que fazendo isso pela competência técnica que eu sei que vossa senhoria tem mas que não é suficiente nós precisamos ouvir também a comunidade então fica aqui a seguinte sugestão que haja ampla divulgação da vinda do secretário no dia 19 que essas pessoas que aqui vierem tragam uma sugestão ao secretário de que o poder executivo encaminhe o projeto de lei para criar os conselhos gestores nas unidades estaduais e que enquanto isso não ocorra que o secretário institua esses conselhos mediante resolução que é um ato de iniciativa e de responsabilidade dele e não do diretor do conjunto hospitalar do mandaqui que tem que ser um ato abrangente que envolva o conjunto das unidades estaduais de saúde eu agradeço nós estamos aí já praticamente concluindo poucos deputados aqui mas eu quero agradecer muito a presença aqui até agora o doutor Ulisses e o Néder doutor também gostaria de agradecer a presença aqui do Marcelo e da Silmara pela presença aqui também e todos aqueles que também estiveram presentes e se manifestaram com perguntas com questionamentos porque isso tudo essa comissão aqui ela tem essa uma delas é essa função é de dar oportunidade das partes poderem falar de problemas da sociedade e que os deputados da comissão possam de tomar também medidas tomar ações aqui dentro do parlamento e o que for possível fazer além do interno aqui da Assembleia Legislativa eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e está encerrada a presente sessão muito obrigado Obrigado